Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma tag que eu tava fazendo aqui e vou liberar pra vocês hoje mesmo, no sábado, e foi uma tag que eu mesmo fui inventando as perguntas. Enfim, eu vou deixar as pessoas que eu taguei todas no box de informações, tá? Então vamos à primeira pergunta que é Quando você lembra da sua coleção, qual perfume vem à mente? Assim, quando lembra dos perfumes? Enfim, porque eu não me considero colecionadora e sim uma consumidora, porque eu uso realmente, gente, eu uso tudo que eu tenho e quando eu vejo que um perfume tá parado, eu coloco pra troquinha. Porque a minha amiga Lu, ela sabe que, nossa, sempre eu tô desapegando, porque quando eu vejo que tá parado o bichinho, eu vou lá e troco. Então, enfim, mas o primeiro que vem à mente quando eu lembro dos meus perfumes, dessa paixão, né, é o humor próprio da Natura, esse Del Corporal. Esse Del Corporal faz anos que eu tenho, ele vem sem ML, tá acabando, me dando uma dó no coração. Eu tenho o perfume, né, dele, mas esse Del Corporal é bem antigo, que eu ganhei da minha mãe e mudou um pouco o cheirinho, sabe, gente? Eu percebi que foi reformulada a nova embalagem. Então, mas esse é o primeiro perfume que eu lembro, assim, eu tenho muito carinho, eu amo muito esse cheiro, me lembra muito a minha adolescência. Ok, vamos pra próxima pergunta que é, qual sua meta pro canal em 2021? Minha meta pro canal em 2021, gente, é alcançar mais público, né, conseguir trazer mais pessoas até o meu canal, pessoas do bem que se identifiquem comigo. E também trazer produtos baratos com ótimo custo-benefício, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né, de se trazer no canal. E a meta também, eu queria colocar, eu assim, né, sonhando, eu queria bater a meta de 3 mil inscritos em 2021. Mas, é isso, gente, eu faço as perguntas aqui na minha tag e nem eu sei responder direito. Distraixo, enfim. Próxima pergunta. Qual o seu perfume do momento, importado e nacional? Gente, eu vou começar pelo importado, que é um recém, né, chegado aqui, deixa eu abrir aqui. Ai, tô apaixonada por esse perfume. Assim, do momento é ele, que é o Good Girl, da Carolina Herrera, é o EDP, o tradicional. Esse aqui é um cheiro, assim, sensual demais, é o perfume sensual, assim. Eu uso ele à noite, eu até agora, eu usei só uma vez dele de dia, eu achei que não combinou, sabe? Ele combina realmente pra usar de noite, mas é um cheiro, assim, gente, espetacular. Nossa, então, importado é esse. E nacional, minha gente, é um aqui que eu já tenho faz tempo, mas... Fazer o quê? Eu amo ele, ele é o Crisca Drama. É o meu perfume nacional do momento. Eu cheiro ele, assim, também acho um perfume super sensual, um perfume super, assim, noturno. Já usei ele de dia, já usei, mas eu prefiro usar ele à noite, exagerar nas borrifadas à noite. É um perfume, assim, que ele... eu já fui muito elogiada usando ele. E eu gosto muito, ele tem uma nota de patchouli evidente, tem uma nota de patchouli evidente, mas é uma nota tão gostosa, tão bem feita, que não chega a ser aquela nota insuportável, sabe? Que dói o nariz, não. Uma nota de patchouli super tranquila, que misturada com as frutas vermelhas, fica um perfume super bem elaborado e, assim, estou amando, eu sou apaixonada pelo Crisca Drama. A próxima pergunta é, conte uma particularidade sua com os perfumes, né, no mundo da perfumaria, enfim. Minha particularidade é que eu não suporto perfume sem tampa. Me dá um tique nervoso, gente, não sei o porquê, mas, assim, exemplo, esse daqui é um exemplo. Eu gosto do perfume, eu gosto do conteúdo, do cheiro, só que me dá um nervoso de ver que não tem tampa. Parece que o perfume tá pelado, como diz minha amiga lá no Insta. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Assim, eu fico olhando pra ele, ele olha pra mim e eu fico pensando, nossa, queria tanto que tivesse uma tampinha aqui. Então, essa é uma particularidade minha, é uma doideira, né, eu acho, mas é que eu sou muito visual, né, gente? E eu não gosto, assim, me dá um ruim mesmo, assim, sabe, de olhar o perfume e o perfume e não ter tampa. Pode parecer engraçado, mas é realidade mesmo, é uma particularidade minha. Próxima pergunta. Na sua opinião, melhor lançamento de 2020? Na minha humilde opinião, o melhor lançamento de 2020, gente, é esse lindão aqui da Natura, o Luna Absoluta. Perfume maravilhoso. Perfume maravilhoso. Ai, quem gosta do Lavi, que é o importado, né, vai gostar do Luna Absoluta e vice-versa. Ele é um perfume doce, um perfume encantador, que fixa e projeta horrores. E, assim, eu estou apaixonada e, na minha opinião, é o melhor lançamento de 2020. Na minha humilde opinião. Próxima pergunta. Um perfume seu que lembra alguém especial? Sem sombra de dúvidas, é o Ops, da O Boticário. Esse aqui veio numa troquinha, ainda tenho que fazer resenha. Ele me lembra minha mãe. Minha mãe usa esse perfume há muito tempo. Há muito tempo. Eu até falei pra moça, quando eu troquei com ela esse perfume, que eu ia fazer a resenha, testar ele na minha pele, né, e ia dar pra minha mãe, mas não... Como ela tem o dela lá, eu vou ficar com ele aqui e vou ficar cheirando quando eu ficar com saudade dela. Porque, cara, eu senti esse perfume, é imediatamente eu lembro da minha mãe. O Ops é a minha mãe. Então, eu lembro muito dela, tenho muito carinho por essa fragrância. Próxima pergunta. Ai, onde que eu parei, né? Porque eu anotei aqui no meu caderninho, só que eu mesmo me perco. Se tem um perfume barato, com uma ótima qualidade. Vou citar dois. Vou citar dois, porque assim, esses dois, gente, tem qualidade mesmo, sabe? São baratinhos. O primeiro que eu vou citar é o Pur Blanca. O Pur Blanca Noite. Também tem o Pur Blanca tradicional, mas o Pur Blanca Noite é meu favorito. Ele é baratinho, olha o tanto que eu já usei. Ele me rende muitos elogios, gente, sério. Quando eu uso esse perfume aqui, nossa, eu sou muito elogiada. E ele é um floral branco, assabonetado, que lembra, assim, pós-banho, sabe? Lembra pessoa limpa, pessoa cheirosa, lembra tudo de bom. Então, esse perfume aqui tem um ótimo custo-benefício, é baratinho. Vem quantas do meu? Acho que R$75, acho que R$75. É o Billion Woman, da Paris Lisez, que é o contratipo do Lady Million, da Paco Rabanne. Super parecido, super similar, tem um ótimo custo-benefício, vem 100ml. E, assim, maravilhoso, gente, parece muito, parece muito. É claro que não tem a projeção nem a fixação do original, mas a gente reaplica, né? E o cheiro, assim, é espetacular, Paris Lisez. Então, é esses. Próxima pergunta. Pergunte. Pergunta. Melhor perfume doce e melhor perfume floral, na sua opinião? Eu fiz essa pergunta e eu mesma fiquei pensando, nossa, qual que eu vou falar? Porque tem tantos, né? Mas eu separei dois. Vou começar pelo floral. O perfume floral, na minha opinião, do momento que tá sendo o melhor, que eu conhecia bem pouco tempo através de uma troquinha, é o Couté da La Rive. Ele é muito bom. Sério, gente, é muito bom. Tenho que fazer uma resenha. É um floral branco assabonetado, que tem uma leve característica, um leve dulçor, digamos. Que esse dulçor vem das flores, não é nada doce. Se tem alguma coisa doce aqui, que remete a algum doce, é das flores. Assim, é bem floral mesmo, mas é um floral muito bom. Então, na minha opinião, esse aqui é o melhor floral que eu já conheci até agora. Eu fiquei sabendo que ele é contra tipo do Cloé, e o Cloé é bem caro, eu não conheço o Cloé. Mas esse aqui fixa e exala horrores na minha pele, é da La Rive, e é bem baratinho, gente. Então, o melhor perfume floral, na minha opinião. Tô viciada, quero o frasco grande. E aqui é o, na minha opinião, o melhor perfume doce. Esse é o do O Boticário. Lógico, tem vários perfumes que eu amo. Mas eu separei esse, que é o Glamour Diva. Porque eu sou apaixonada pelo Glamour Diva, gente. É um perfume, assim, espetacular. Um perfume que tem uma nota de cereja cremosa, uma nota de cereja maravilhosa. Não é um perfume nada bobinho. Na minha pele, ele fixa, ele exala, ele projeta, rende elogios. Eu gosto muito. Então, na minha opinião, esse é o melhor perfume doce do momento, né? Eu sempre falo do momento, porque eu sou muito atemporal, né? Eu mudo de opinião, né? Eu vou conhecendo fragrâncias e vai entrando outras no lugar. Mas esse, Glamour Diva, a gente já faz tempo que tá comigo, assim, com um perfume doce maravilhoso. Eu gosto muito dele mesmo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha que eu esqueci. Ah, eu tinha esquecido. Esqueci, eu acho que de uma pergunta, que é... Deixa eu procurar aqui. É pra indique um perfume para seus inscritos sem medo. Um perfume, assim... Indicar um perfume para os inscritos. Gente, quem tem um gosto parecido com o meu, eu indico, assim, vocês conhecerem dois perfumes que eu apresentei aqui já, mas eu vou... Eu vou tá... Tá mostrando eles repetidamente, que é o Glamour Diva. Quem gosta de perfume doce, doce sensual, o Glamour Diva e o Luna Absoluta. Super compensa os dois, gente. São perfumes sensuais, perfumes doces, e assim, que eu amo. Então, quem tem um gosto parecido com o meu, sem dúvidas, eu indico esses dois perfumes aqui, sem erro. E, gente, essa foi a tag. Eu vou deixar o link dos canais que eu vou taguear aqui no box de informações. Ah, tem mais uma aqui. Eu já ia esquecendo. Que é... Para as pessoas que forem tagueada, é taguear quantos amigos quiserem. É de três a mais amigos. Para estar respondendo, descontraindo. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal, dê um like para o YouTube recomendar os meus vídeos. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!